Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o meu primeiro vídeo e o meu primeiro vídeo é mostrando o meu quarto. Espero que vocês gostem. Vamos para o vídeo? Bom, aqui é meu guarda-roupa. Eu não vou amostrar dentro dele porque ele está desorganizado. Que tal outro dia eu amostro em outro vídeo? Bom, o baú também está desorganizado, eu também não vou mostrar. Aqui fica os produtos de cuidados, aqui ficam os brinquedos que quase eu não uso, aqui minha cama. Bom, aqui eu deixo minha bicicleta e aqui um banner que é super legal, super lindo. Bom, então agora gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu vou chamar minha irmã para ela se apresentar para vocês. Ela já vem, tá pessoal? Pode vir, irmã! Ela já vem, tá pessoal? Está demorando um pouco porque estava fazendo as coisas ali. Ela já vem. Irmã! Bom, ela já vem, olha, já está chegando. Meu nome é Maria de Sônia Santos, essa é a bicicleta da minha irmã, essa é a cama da minha irmã, essa é a minha cama, esse é o que fica meus brinquedos e essa é o que fica minhas coisas. Essa é a minha cama, e eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam e deixem um like. Tchau!